Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos analisar o canal de quem? Do Olá Butch, é isso mesmo, faça como o Robson que pediu o canal aqui do Olá Butch e deixe aí nos comentários para pedir o canal que você é fã aqui, porque a gente vai fazer o seu canal. E lembrando vocês galera, que se caso você não ver o seu canal aqui com a gente, eu tenho outro canal que eu vou deixar na descrição, que eu também faço análise. Então, se você não ver o seu canal aqui de repente, eu posso ter feito lá no meu outro canal. Beleza? Então sem enrolação, sem conversa afiada, sem papo e sem vinheta, mas antes não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações e vamos agora para o computador analisar o Olá Butch. Vem! O Olá Butch tem 435 mil inscritos e 613 vídeos. O vídeo mais visto deles aqui tem 1,5 milhões de visualizações postadas há 3 anos. O segundo tem 1 milhão de visualizações postadas há 3 anos. O terceiro, 1 milhão de visualizações postadas ao ano. E o quarto, 907 mil visualizações postadas há 3 anos. Mas vamos aqui para os números que é o que me interessa. Olá Butch tem 613 vídeos postados, 435 mil inscritos, mais de 83 milhões de visualizações. O canal dele foi registrado no Japão, o tipo de canal que é pessoa e foi criado em 2019. Aqui, se a gente dá uma descidinha aqui, aqui são os bens, tanto de inscritos quanto bem dinheiro que ele ganha por dia. Subindo aqui de novo, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, ele ganhou 6 mil novos inscritos, uma queda aí de 50% nos últimos 30 dias. Ele ganhou uma média de 507 dólares e já chegou a 8.100. Vamos dar uma olhadinha aqui nas visualizações. Vai aqui, está vendo aqui esse gráfico? Aqui são os gráficos das visualizações. Aqui teve um pico legal, não está mostrando aqui quanto foi o pico, mas teve um pico bacana aqui. E a gente tem forte aqui, é isso aqui, 2 milhões e 27 mil visualizações. Teve uma queda aí em 19% e eu vou pegar esses 2 milhões e 27 mil e vou jogar na calculadora. Vamos lá, 2 milhões e 27 mil. Muito bem, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o YouTube para ele pagar, a gente que é criador de conteúdo e como ele faz também para receber. Para receber, tem basicamente duas formas aí, uma que é o YouTube Prêmio, você assina o YouTube para não ter propaganda e tem o YouTube com propaganda, que é o mais antigo. E a gente vai falar sobre o YouTube com propaganda, porque quanto mais propaganda, mais a gente recebe. Bacana? Então como o YouTube faz? Ele vende espaços para quem quer anunciar, pacotinhos de mil ali. CPM que chama, que é o custo por mil, é quanto ele cobra para quem quiser anunciar ali em um vídeo. Não sei se, com certeza, não sei não, mas com certeza você já viu anúncios no começo, no meio ou no final do vídeo que você está assistindo. E é por isso que tem esses anúncios, porque a gente não assina o YouTube Prêmio, então o YouTube tem que gerar receita de alguma forma. E o que ele faz? Ele paga o criador de conteúdo com 55% desse valor e fica para ele 45%. Só que ele paga a gente também em pacotinhos de mil, que é chamado de RPM, que é a receita por mil, é como a gente recebe. E um canal igual a eles aqui, que é um canal grande, eu falo eles porque parece que é ele a namorada ou é ele a esposa. Um canal igual a eles aqui, o que acontece? Já é um canal grande, tem mais de 2 milhões de visualizações por mês e o RPM deles gira mais ou menos de 80 centavos de dólar a 1 dólar e 20, tá? Fica nessa base aí. A gente coloca 1 dólar aqui, tá? Para ficar mais aí dentro do padrão. E eu vou dividir aqui por mil como o YouTube faz, tá bom? Vamos dividir aqui por mil. E não vou multiplicar por 1 dólar de RPM que não tem sentido. Eu vou pular essa parte e já vou ver qual está o dólar hoje. Hoje o dólar está 5,76. A gente vem aqui e multiplica por 5,76. Deu 11.675. Porém, ainda tem os impostos, né? Eu vou fazer aqui os impostos juntando dos Estados Unidos com do Brasil, que pelos últimos vídeos ele está aqui no Brasil, né? O canal dele é registrado no Japão, mas parece que ele ainda está aqui no Brasil. Então vamos lá. Aqui, eu vou juntar os impostos dos Estados Unidos com o Brasil, dá mais ou menos 35%. Menos 35% de imposto. Ainda deu R$ 7.589, que é um bom valor. Lembrando, galera, que 100% desse valor, só ele ou quem administra o canal para ele é que sabe, tá? A gente faz uma simulação aqui baseada no site e nas visualizações. Mas o RPM pode dar uma variadinha. O dólar do dia que ele recebe pode dar uma variadinha, tá bom? Pode ser que ele tenha outros ganhos aí fora as visualizações. Então tudo isso aí mexe um pouquinho com o valor final do mês dele, tá certo? Esse foi a análise aí do LolaBoot. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe aí nos comentários qual é o canal que você quer assistir aqui. Já deixe também o seu like, se inscreva no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de ir lá no meu outro canal. Vê lá se de repente o canal que você tanto gosta, já não está lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!